Oi, tudo jóia? Eu sou o Pedro da Silva, tudo bem com você? Onde você estiver, desejo boas liberações e boas energias para ti sempre, imensamente, ok? Bom, vamos fazer uma consulta, nosso número de contato, WhatsApp, tá aí, 5532-9918-48102. Consulta, você apresenta sua situação, especialidade, amiga, vai sim te ajudar a te acolher. As situações poderão ser muito bem esclarecidas, entendidas e, acima de tudo, resolvidas. Lembrando, todas as dúvidas, as coisas que você vai ter, esclarecimento, cabe a você decidir o que você vai fazer. Você pede uma resposta, uma orientação, você faz se você quiser, inclusive o trabalho também, tá bom? Sempre o arbítrio é uma liberdade toda sua. Vamos para o nosso quadro, pense a sua pergunta, reflita bem a sua pergunta. Quero que você reflita, tenha a sua pergunta em mente, depois você escolhe uma carta. Vai ter um monte, um, dois, três, para você escolher. Pense a sua pergunta, respire fundo, pense, reflita bem o que você quer saber. Vamos agora aos cortes aqui, ó. Vamos cortar. Primeiro, segundo, terceiro montinho, escolha a sua carta e vamos lá. Primeira opção, você tem realmente um início muito conturbado no seu relacionamento, mas tudo tendendo a estabilizar. Estabilizar e ter um patrimônio a se formar. Entenda esse patrimônio, não só financeiramente, como a afinidade, a harmonia e o crescimento. Um momento para você que está fazendo negócio financeiro, de começar a acumular. Acumular bem no sentido. Pare de gastar, deixa o dinheiro entrar, dê um passo para trás e monte a sua riqueza. Saúde e bem. O destino e a chute, protegendo o seu caminho, o seu relacionamento, sofrendo ataques, perturbações, confusões. Mas as coisas estão firmes. Tenha fé no seu sagrado, nas suas orações, em todas as suas mantinhas e seus pensamentos para manter a positividade. Saúde no momento crítico, você está muito tenso e estressado, estressado. Momento familiar bom e parte financeira decidindo. Pois é, né? Infidelidade à vista para você, né, baby? Então, toma cuidado com o que você faz e você, rapaz, cuidado com a sua moça que tem gente olho nela. Em si, se você não tem relacionamento, uma pessoa está entrando na sua vida. Vai ser uma aventura divertida e você, no momento, vai decidir se você quer. Notícias boas vindo de um homem para você que quer montar um negócio, deixou seu currículo, quer realmente começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Na saúde, tudo tranquilo e vamos seguir. Esse é o nosso quadro agora. Pensa a sua pergunta. Reflita. Aí você vai escolher uma carta. Um, dois, três, você vai escolher. Ok? Pensa aí. Vamos lá. Escolhe. E aí, fez sua opção, escolheu. Trabalha isso dentro de você. Pensa e reflita bastante o que você teve de resposta. Vem fazer consulta conosco, se você puder, ou querer. Tudo bem? Ou você. O número 10, 4532-99184-8102. Fique à vontade, ok? O que tem que lembrar bastante sempre é, se você está num momento de decisão, tente ser a melhor pessoa nessa decisão e faça da melhor forma possível que as coisas funcionem, que as coisas fiquem bem. Acredito que você vai sim se dar muito bem. Tenha fé e tenha vontade de mudar e vontade de que as coisas aconteçam de uma maneira agradável, tá legal? Sempre, sempre mesmo. A partir disso, as coisas vão melhor. Nós estamos juntos, é só com o mesmo, se bem. Tá legal? Axé. Tá legal? Obrigado.